Já estamos prontos, estamos aqui no carro, indo para o casamento, olha como a Fran está toda, toda, a gente está combinando, vibe azul, mood azul, estamos aqui, esqueço de olhar para cá, meu Deus, tem que lembrar de olhar para cá, e é isso gente, casamento de um casal muito especial, da Marcela e do Luiz, e é isso gente, vamos tentar mostrar um pouquinho para vocês, mas vamos tentar curtir, acho que vai ser muito animado, porque é um casal muito animado, que eu acho que não vai sair da pista, não, e a gente que tem essa experiência em casamento, sabe que quando o casal é animado e a pista está animada, aí vai até altas horas, e já estou sabendo de várias coisas antes do casamento, gente, mas a gente vai mostrar para vocês, fiquem tranquilos, inclusive nossos looks, que não mostramos nada até agora, fiz minha maquiagem, fiz meu cabelo, o Paulo me ajudou com o cabelo, fiz uma coisa básica, já que o vestido é assim, tudo fechado, achei melhor uma coisa básica em cima, Olha, e é só a gente sair de casa, dar um zoom ali, o Zé já está dormindo, na caminha, e a gente fica monitorando ele aqui, estamos chegando agora na igreja A gente está dormindo, na caminha, e a gente fica monitorando ele aqui, estamos chegando agora, fiz uma coisa básica, já que o pessoal está dormindo, A gente está dormindo, na caminha, e a gente fica monitorando ele aqui, estamos chegando agora, fiz uma coisa básica, já que a gente está dormindo, Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amém. 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 Finalmente o nosso dia chegou. Sonhamos tanto com esse dia. Como sonhamos? Você sabe disso. Crescemos e amadurecemos juntos. E esse é um dos maiores privilégios da vida. Te conheci menino. Te vi se tornar um jovem. E hoje você é um homem. Que homem. Lembro desde nova sempre relutar quanto a me relacionar. Pois acreditava que conheceria a pessoa certa. Aquele ao qual eu descrevia e pedia para Deus. Conversava com Deus todas as noites. E pedia um parceiro. Um parceiro que fosse calmaria. Que fosse amigo. Que fosse leal. Que fosse gentil. Que fosse bondoso. Que honrasse seus pais. E muito. Que fosse muito parça. E você é parça. Que me amasse. Que me respeitasse. E que somasse comigo. Porque um relacionamento é feito de mais e mais para ser mais. E não mais e menos. A gente brincava. Quando acabaram o doutorado. A gente casa. E não é que foi. Somos o Santo Curriculat. Quem sabe dessa história. Sabe. Vuga a melhor orientadora do universo. A Inês. Te amo por inteiro. E de janeiro a janeiro. Iniciamos hoje a nossa família. Uma família de paz. De complicidade. De muito afeto. E amor. Como você disse para mim. No seu primeiro presente de aniversário de namoro. E nesse amor não existe medo. Nesse amor não existe dor. Sem procurar. Meu coração encontrou um lugar. Onde descansar. E amar sem medo de errar. Eu te amo. Awww. 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 Obrigado. 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 Que esse vestido é diferente Do vestido que eu usei ontem Mas também é da Fátima Scofield Ele tem essa saia toda rodada com os babados Eu achei incrível Usei com uma sandália rosê E eu queria destacar duas coisas Primeiro essa bolsa, que é uma bolsa Que eu comprei nos Estados Unidos Quando eu fiz intercâmbio, gente Foi minha bolsa que eu usei no casamento No meu casamento, eu fui uma noiva de bolsa Essas bijus Que tem uma super cara assim Uma joia de milhões A joia da velhinha do Titanic Isso, o Badulak Não parece aquele cordão do Titanic O Badulak arrasou muito Amei minha composição Achei esse composê de verde Com rosa Super chique E é todo em zircônia Olha isso, o Badulak tá É isso, gente Indo, flores do casamento De sábado, da Marcela e do Nando E flores do casamento De hoje Do Diego e da Isadora Olha que lindo Eu sou dessas É isso, gente Sustentabilidade, entendeu? Porque o que acontece? Nada de deixar a flor ir embora Pro lixo É melhor enfeitar a casa Da galera, né? Que gosta de enfeitar a casa Então, ó Tá aqui Espero que dure aí Hum, que delícia Hum, que delícia Muito legal Do casamento de ontem Teve uma velhinha Muito fofa também Acho que tá ali Tá aí junto? Tá aqui, ó Ah, olha que fofo Teve uma velhinha Perfumada, sabe? Com o monograma do casal E bem casado É, e bem casado Isso é legal Porque tá todo mundo Investindo em coisas pra casa E lembrancinhas usáveis, né? Isso é uma boa Uma boa dica E essa sacolinha aqui Não foi o caso de hoje Mas eu vi a galera Que gosta de levar doce pra casa Eu vi uma galera usando Pra não ficar Levando no guardanapo Botou aqui dentro também